Aqui é Mega Lojão do MDF, você precisa vir conhecer essa loja incrível. Mega Lojão do MDF tem tudo para você que trabalha com artesanato, para você que quer uma peça decorativa, para sua casa, para aquele ambiente todo especial. Aqui o encontro de tudo. Bom dia, Bianca! Bom dia, tudo bom? Me fale um pouquinho do Mega Lojão do MDF. Bom dia, a gente trabalha com toda a linha MDF, trabalhamos com a parte de decoração, cerâmica, espelho, porta-retrás, trabalhamos com a linha de tapetes, poltronas e puffs. É uma loja completa. Aqui tem utilidades para o lar, aqui tem ferramentas, até material escolar. Sim, trabalhamos com toda a linha de caderno, lápis, borracha, caneta. Trabalhamos com a parte de tintas para decoração, para sua peça de MDF. Mega Lojão do MDF, esta loja está localizada aqui na Rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, Esquina com a Rua das Cegonhas, número 60. Tem o telefone? 3028-5192. Vem pra cá, porque aqui é o Mega Lojão do MDF, que tem tudo pra você. Vem pra cá! Música Música